Olá, Alcateia! Aqui que você fala o Lobo. Aqui é a Pamis. E esse é o Casal na Mente, seu canal de jogos com o episódio número 3 de Outward. Sim. Outward é esse joguinho aqui, cooperativo, que a gente tá jogando já há algum tempo. E obrigado a todo mundo que tá acompanhando, porque é muito legal fazer, muito gratificante fazer. E a gente tá esperando a DLC e por isso estamos gravando cada vez mais aqui pro canal. A gente já tem liberado magia, a Pamis já tem uma habilidade de adaga e uma habilidade com espada. Então ela já tem duas habilidades logo no começo do jogo. Um ponto só de mana, né? E já temos algumas magias. E agora o que nós vamos fazer é a Pamis irá comprar um aparelho alquímico. Sim, tô me precisando. E nós vamos nos preparar para uma batalha. Talvez o primeiro chefão que a gente enfrente hoje se dê certo. É, vamos fazer uma poçãozinha de vida que a gente não tem. Eu vou comprar esse 5 óleo do cara aqui, que ele tá vendendo. Compre. E é tão baratinho, é 2 de dinheiro cada óleo. Então é bem baratinho. É, tá de boa. A Pamis vai botar o aparelho alquímico na fogueira. Botar o nosso acampamento aqui. Porque ela não tem poção de vida nenhuma. Isso é bem preocupante, pra falar a verdade. Porque ela tem uma poção de vida, na verdade, né Pamis? Eu não tenho nenhuma. Nenhuma. Eu tenho uma de fúria aqui, qualquer coisa, se eu quiser. Se eu tiver muito pistola pra bater nos outros. É uma de 3 de resistência, né? Que é pra minha estamina ali dar uma melhorada. 3 de resistência. Ah, a poção, tá falando isso? Isso, a poção. E o que mais? E a poção de fúria, que eu guardei, não sei porquê, mas deu vontade. É bom usar, porque a poção de fúria te dá mais impacto, né? Impacto, é, então... Daí é mais fácil de derrubar o inimigo. É, aí eu deixei ali. Aí, só isso. A poção de vida não tem. Opa, mas a gente tem dois besouro de cascalho. Bom. O que significa que a gente pode fazer 6 poções de vida. Opa, já dá uma ajudada, hein? Já, já dá uma boa ajudada. Pra fazer a poção de vida, é um besouro de cascalho, um cogumelo de sangue e água. Bom. No aparelho alquímico. No aparelho alquímico, senão... Que faz 3 poções de vida. E aí, como a gente tinha 2, fizemos 6 poções de vida. Opa, 3 pra cada. Eu vou botar aqui de volta na bolsa. Não, você vai bater mais. Então, eu vou ficar com uma apenas. Uma só? Pra emergências. É porque você é mais de longo alcance. Não quer ficar com duas, não? Só pra garantir? Não, não. Eu quero ficar com uma. Qualquer coisa, você me dropa uma. Se acabar essa aqui. Tá bom. É bom você ficar com o maior número de poções. E, Pâmis, eu peguei a sua areia azul que eu pedi no último vídeo pra você guardar. E vou fazer aqui uma coisa legal também. Que é pedra de mana mais arezo. Aí, a gente vai ter 3 pedras de gelo. Pedra de gelo, o que você queria fazer? Você sabe por que? Você já conseguiu entender o que eu vou fazer? Você precisava de alguma coisa de pedra de gelo? Precisava. Uma só. Era uma arma? Não, não. O que que era? Eu vou fazer uma tocha de gelo. Ah, tocha de gelo. É verdade. Pra vocês que não entenderam muito a magia de lança-chamas, ela... Você assopra na lanterna pra poder ter uma labareda. Fogo. Se você soprar numa tocha, aqui, ó. Você também tem fogo. Sim. Vai gastando também. Só que a tocha vai gastando. A tocha gasta muito, inclusive. Olha só quanto já gastou aqui. Sabe? 4 ou 5 tiros já acabou a tocha. Tá queimando bastante. Só que existe um tipo de tocha especial, que é chamado de tocha de gelo, que você combina uma tocha, uma pedra de mana e uma sucata de ferro e você faz uma tocha de gelo. Tocha de gelo. E se eu sopro na tocha de gelo, eu dou dano de gelo. Olha que legal. E por que que isso é importante pra mim no começo do jogo? Por que, lobo? Porque eu tenho o refrescar que me dá 20% a mais de dano. Aí o lobo usa. Pá, gelado. Isso. A desvantagem é que ele não vai botar fogo no inimigo, mas ele vai levar mais dano. Então, vai matar mais rápido. Então, também é uma boa estratégia. E olha só o quanto que gasta, Pâmis. Quase nada. Olha, porque ela tem uma durabilidade boa pra caramba. Isso, ela tem uma ótima durabilidade. 500. E também ilumina, normal. Então, pros inimigos normais do dia a dia, eu vou usar meu dano de gelo mais minha habilidade de refrescar. Bom demais. Para início é ótimo. Então, Pâmis, quer fazer mais algum tipo de... Mais algum tipo de... Não, acho que não. Poção. Tu tem óleo aí contigo? Não tem dentário? Tenho alimento. Tenho um óleo, caso a lamparina acabe. Só pra perfeição. Tá, mas tem mais três aqui no baú que você precise, tá? Não, não tem necessidade, acho, pra levar agora. Não? Acho que eu não vou usar agora, não. Só levei um pra acabar a lamparina mesmo, qualquer coisa. Então, eu vou aproveitar que eu tenho uns óleos sobrando e vou fazer também, Pâmis, uma poção de fogo, que é um óleo mais água. Ah, poção de fogo. Se eu beber uma dessas, eu dou mais dano de fogo. Então, show. É, só pra ter, né? Não esquece de abastecer seu cantil. Vamos fazer isso. Vou abastecer meu cantil e agora a gente vai pegar a missão da Ellen. Mas antes a gente vai falar com os NPCs. Se a gente olhar na missão principal, aqui, apertando Ask e depois olhando pra Quest, tem a missão Olhando Pro Futuro, que a gente tem que falar com o Yazan, com a Oli e depois com a Rissa. Sim. E também resumindo, dando um resumo maior, porque essas missões a gente já falou na primeira vez que a gente gravou. Sim, já falou. Este é o Yazan e ele quer ir pro deserto de Abraçar. O irmão dele, o Roland, foi o responsável por o naufrágio do nosso navio lá no começo do jogo. E aí ele foi designado na família dele uma dívida de sangue. Ele ficou revoltado com isso e ele diz, não quero mais participar desse clã, eu vou pro deserto fazer a minha própria fortuna. Se você quiser, você vai. E se você quiser, você vai. E ele disse o caminho pra gente. Isso. Que é atravessando a floresta. A mesma coisa com a Oli, só que ela acabou não concordando mais com os ensinamentos da mãe dela, que é a Rissa, que é a pessoa lá da prefeitura. Isso. E disse que vai seguir a Sacra Vocação, porque a Sacra Vocação ajuda todo mundo, não só o clã. O Elate. Que tem a divinidade, que é um deus, né? Um Elate. E lá é isso que ela vai fazer. Ela vai adorar o Elate, ajudar as pessoas e seguir o caminho da magia. Ela é no Santo Brejo, né? Isso. E aí ela vai pro Santo Brejo, que é a cidade de Munsun. E também tem a Rissa, que a Rissa defende o clã, que é a organização. É esse conjunto de pessoas que gerencia essa cidade. E também a Covanil, que é uma outra cidade mais pra frente, que vocês vão ver. Muito legal. Inclusive, é um império bem grande, bem bonito. Com várias missões interessantes. Só que... Olha lá. Isso. Daí tá a Rissa. E aí, resumindo, a gente vai ter que escolher em seguir um dos três. Ou seguir o Yazan pro deserto, buscar a nossa própria fortuna. Ou seguir a Oli pra seguir o caminho da magia e também do deus Elate. Conhecer quem é o deus Elate. Ou a Rissa, que ela protege o clã. E assim a gente protege todo mundo de Cieso. Tenta pagar a nossa dívida. Ela propõe, inclusive, que se a gente seguir ela, ela vai pagar a nossa dívida. A gente não vai mais precisar pagar a dívida de sangue. É lazarenta, né? Ela já quer, né? Pra gente aceitar, ela já vai... Ah, vai pagar essa dívida e tal. Não precisa mais pagar. Segue eu. Me segue. Então, é bem isso. Mas é isso aí. Eu preciso achar algum jeito de, entre aspas, pagar essa dívida. Porque não é realmente uma missão pagar ela. Só uma coisa que teu player tem. Sim. E essa aqui é a Ellen. Ela faz uma missão pra gente. Se eu digo assim, estou aqui pra trabalhar. E estou procurando algo pra fazer. Ela diz que, na verdade, tem algo que precisa. Pra algumas pratas. E eu digo, beleza, quero... Quero essa missão. E ela diz, beleza. Tem um tipo de cogumelo raro. Numas cavernas mais pra frente. Que se você... Se você... Tiver disposto. Tu pode ir lá nessa caverna. E pegar esse cogumelo pra mim. E daí ela vai me pagar algum dinheiro. Tá aqui a comissão... Ué, não peguei a missão? Não pegou. Estou aqui pra trabalhar. Estou procurando algo pra fazer. Se o pagamento for bom... Aí, cogumelo raro. Isso mesmo. Tamanho imenso. E a cor vermelha. Eu acho que é uma aventura. Pode deixar comigo. Perfeito. Perfeito. Me deu dois antigos. Por quê? Porque a gente tá indo... Venenoso, né? Num lugar venenoso. Aí a gente vai explorar uma caverna em busca de um cogumelo em forma de escudo. Que é isso que ela falou. Tudo pra ganhar um dinheirinho. Porque... Pá, né? Só que a gente tá indo bem legal. Já percebeu, Pâmis? Olha só. Eu tenho uma arma legal. Você tem uma arma legal. Eu já tenho magia de gelo. Tenho magia de fogo. Você tá indo bem. Quantas lamparinas eu tenho? Eu tenho duas lamparinas. Uma tá bem ruim. Posso fazer outra? Eu acho que eu vou fazer outra. Acho que dá, né? Tu sabe de qual hora a receita da lamparina, Pâmis? Eu sei que faz scrap, né? Mas não... Duas sucatas, um pano e um óleo. Aí você faz uma lamparina velha nova. Velha nova. Porque eu dou minha lamparina velha. Very good. Se a gente... Opa, eu vi uma galinha ali? Não, né? Ah, não. Foi só um bugzinho. Não, você tá vendo isso. Ah, mas tem uma galinha ali na frente, sim. Opa! Tem uma galinha vivinha da Silva. E essa galinha vai dropar a máscara, Pâmis? Vai. Pode matar. Uma coisa interessante, Pâmis. Lembra que eu te falei que a tocha de gelo não infringe queimadura. Só que ela infringe outro tipo de dano, que é slow down. Que é atrasar, né? Então, se eu uso a tocha na cara dela, agora ela tá lenta. Então, se ela tentar fugir, ela não iria conseguir. Nem tenta. Aí, não tá. Não é hoje. Pegou tudo? Peguei tudo. A caverna dos Trogodidas, é só você ir acompanhando essa montanha. É uma também missão que você pode fazer logo no início do jogo. Agora a gente vai torcer pra conseguir uma adaga pra Pâmis, né? É, uma adaga boa. Ó, Pâmis, aqui tem um baúzinho pra gente pegar coisa boa. E aí, tem armadilha? Armadilha e bala de pistola. Sabia, sabia? Aqui, geralmente, tem armadilha. Eu peguei tudo pra gente. Depois a gente vê. Pâmis, você vai usar pistolas no jogo? Arma de fogo? Eu creio que sim. Vou usar sim. Então tá, enquanto a gente vai pra caverna, Pâmis, repare que eu estou com sono, porém a gente acabou de dormir. Uau! Por que você está com sono? Porque você é mago? Boa pergunta, Pâmis. Boa pergunta. É, porque, Pâmis, quando eu estou com sono, por algum motivo, eu tenho regeneração de mana. Olha ali, tá escrito ali, ó. Regeneração de vigor é menor, mas eu tenho regeneração de mana. Então, é uma estratégia, não sei se é uma boa estratégia, mas é uma estratégia. Você sempre fica com sono, seu mago. Então, o que que tu faz? Quando tu vai dormir, bota pra consertar um monte de tempo. Aí você se cansa e você fica com o status de cansado. É. Pra mago é bom. Isso, daí é bom até. É, e se você olhar aqui os meus status, ó, o meu sono está com 466. Então, é metade do que a Pâmis está. A Pâmis deve estar com mais ou menos mil. Tá ok. Tá bem. E aqui é a entrada da caverna dos trogloditas. Covil empolado. Que nojo, né? Empolado? Fica todo empolado. O que que é uma coisa empolada? Não sei. Empolado. O que que foi esse? Empolar. Empolado. Covil empolado. O que é isso agora? Será que é alguém que assiste aquele canal no YouTube? Polar. Do Polar? É... Deve ser. Deve ser, deve ser. Ok. Foi bom, foi bom. Então, Pâmis... Ó, tem os itens bons já, hein? Ah, olha só, Pâmis, esse aqui, ó. Lê esse nome aqui da comida. Da comida? É. Boilão do Predator. Perfeito, perfeito. Come ele, Pâmis. Só pra você ver. Come, come ele. Fúria? Uh, resistência alimentar eu quero. Ah, dá mais impacto, é isso? Ela dá mais impacto e regeneração de estamina. É excelente pra você, tá? Essa comida. Pega tudo aí, Lobo. Quer pegar? E pergunta pra ela se eu sei como é que é a receita dele. Sabe? Claro que sei, Pâmis. É três predadores... Osso de predador. E água. É? Super fácil de fazer e é bem útil pra tua classe. Tranquilo, eu vou comer osso de predador, caraca. Ó, Pâmis, eles tão vindo, Pâmis, eles tão vindo, Pâmis. Sobinha de osso. Ó. Plau. Plau. Plau, nem, 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 nem foi nada, nem foi nada. Nem faz nada? Não, nem tirou nada na minha vida. Eu usei minha magia de gelo pra dar 20% a mais de dano, né? Porque 20% é 20%. Peguei os quatro pilas que ele tinha na bolsa. Pessoas, aqui, ó, tem uma passagem secreta, entre aspas, nessa caverna. Duas, duas... Só que você gastaria uma aqua maria minúscula e uma safira... Safira pequena, é isso. ...pra poder passar por aqui. Só que daí você ganha uma armadura, mais ou menos, uma armadura boa até, pro início do jogo. É... E uma poção de vida. Então, o que que eu digo? Se você tem no inventário, se tu conseguiu, tu entra. Vende, vende. Mas não farma pra isso. Não, tipo, tá bem no início do jogo. Tipo, a gente acabou de começar. Pode riscar, pode riscar. E tem isso no inventário? Entra. Mas se não, nem pensa. Mas se a gente estivesse nesse ponto aqui, a gente ia vender. É, nesse ponto aqui a gente venderia já, porque a gente já tem armadura, tem tudo já. Não valeria a pena, não. Dinheiro é melhor. Não é uma recompensa boa. Também tu ganha uma poção grande de vida e uma poção grande de mana. Bem no início, tava bom. E aí, tem ninguém aqui, não? Tem, sim, mas vamos pela esquerda. Porque, se vocês perceberam, a gente entrou e eu só segui a parede da esquerda. Então, então. Ó, tem um vinho aqui, ó. Quer um vinhozinho? Ah, achou uma coisa boa. Três vinhos aqui, ó. Quero, quero vinho. Vinho. Pega vinho. Poção elemental. Ó, salmão baia ali, ó, você é pra fazer o quê? O quê? Poção grande. Poção grande. Pega essas poções de resistência elemental que eu já peguei outros dois. Tá. Pega essa mambaia também, porque você que vai precisar. Peguei. E o legal dessa resistência elemental é que tu ganha 20%, 25% em todos os elementos. Aí é massa, sabe? Se você for enfrentar algum inimigo que lança raio ou sei lá. Ou então pra andar lá no Santo Brejo, que é tudo venenoso. Então, Pami, chegamos aqui. Ó, tem um cadáver aqui, ó. Ó, safirinha. Você acha que eu vou recusar a safirinha? Não, né? Panelaço. Quer um panelaço aqui? É, pro nosso acampamento, né? Vamos pegar. É isso. O que é que eu... Pega a receita pra vender. Ai, ai, tá tardinho. Ai, caraca, que susto. Nossa, levei um susto na verdade. Levei um susto real. Ele tá olhando pra ti agora? Tá. Uau, nem levanta, nem levanta. Morreu. Fica aí. Agora eu tô dando bom dano. Agora eu tô ajudando. Ó, peguei a máscara aqui. Vou fazer um paninho pra nós. Tem mais alguém aqui dentro? Eu destruo tudo. Não tem. Mas tem uma deliciosa sopa de gigante aqui, ó. Sopa de gigante? Tem, gigante dos olhos azuis. Olha. Nossa, que eu vou... Ele tem um nariz nas costas. Tá vendo? Esse respirador dele aí, ó. Esse negócio vermelho. Vem, cara. É verdade. Ele tem dois narizes. Olha só, pensa nisso. E aqui no chão, Pames, tem um coração ped... Coração granado. Coração... Que a Ellen paga bem por ele. Olha o umbigão que ele tem ali, ó. Tem o quê? Umbigão. Umbigo saltado. Olha lá, umbigão. Não, não. Profundo. Umbigo profundo. É verdade. Não tem genitálias. Não. Não tem nada. Tá vendo aqui na perna dele que tem tipo um cabo de uma pá? É. Por isso que eu acho que eles estavam usando pra mexer, sabe? Fazer um sopão. Ui. Que horror. Tá saindo uma fumacinha, não tá? Da panela? Não. Tá, tá sim, tá sim. Ah, então é um sopão, um sopão. Sopão de gigante. Mas deixa eu interaço, né? Ele gosta dos parques inteiros. Ah, ele gosta dos inteiros. Ah, olha que interessante, Pames. Isso aqui, ó. Eu acho que era de um outro gigante. Ah, pode ser, né? Olha o celão ali. Hum, será que é comum eles comerem gigante? Ah, pode ser mesmo, hein? Será que isso é a piada? Mas tem umas pessoas pequenininhas aqui, ó. Tem uns esqueletinhos pequenininhos. É, que eles comem os humanos também. É, os próprios humanos que... Pô, esse aqui tá fresquinho, ó. Esse aqui ainda tá vermelhinho. É costela, né? Aham, ainda tá vermelhinho. Muito bem, aí. Vocês quiseram ter umas carnes jogadas no chão. Vamos parar de reparar no sofrimento aqui. Não, não dá pra pegar essas carnes, não. Tô brincando. Não, não. Não quero, não. Tá, ok. Vamos continuar a nossa aventura? Bom. Bora, mago. Aqui pra cima a gente vai encontrar uns trogloditas ali, ó. Olha eles vindo, olha eles vindo. Oh, vem dois já. Pera aí que eu vou pegar pelas costas. O legal desse fogo é que ele atravessa, tá vendo? Ele levanta. Fica aí. Oh, fugiu. Fugiu, mas ele está com um slow motion. Então você pode pegar ele. É, é, é. Oh, vem vários, louco. Pera aí. Vou voltar um pouquinho. Oh, ele correu muito. Vou deixar até ele fugir. Nossa, eu tô atacando direto. Mais um pouco. Vai, morre. Yeah, matamos todo mundo. Nossa, estamos muito fortes, mano. Tá, o outro ele fugiu muito, eu acho. Tá lá, ó. Tá aqui ainda. O cara fugiu demais esse aqui. É verdade, tá aqui, ó. Só que tá lentão. Vamos dar porrada nele. Vou dar uma perfurada nele. Pronto. Dormir, dormir. Vamos ver quanto de... Ó, agora já foi metade da minha tocha. Metade? Metade. Você deu quantas vezes você... Soprou aí. Olha, eu vou chutar umas seis. Seis? É. Ah, tá ok. Mas eu ainda tenho mais outras duas pedras de mana pra... De gelo pra fazer. Ah, mais um lá sobrou. Então venha. Tá olhando pra mim, vai. Eles não tomam muito dano de gelo na real, né? Não. Não sei lá. Toma um daninho, né? Mas eu tô atacado pelas costas já. Pronto. Fechou. Finalizou, né? Fica ótimo. Deixa eu usar a magia de gelo. Olha lá, tá lá embaixo o escudão que ela queria. De rumelo. Peraí, Pâmis. O que você quer? Eu quero... O que tá faltando aí? Isso aqui, ó. Ceviche de Cieso, que é uma comida que eu achei lá na montanha. Ah, o Ceviche. Ele me dá resistência elemental e regeneração de mana. Vai me ajudar. Bom, Cevichezinho. E eu ainda tô com sono, que me dá mais regeneração de mana, então... Ô, Ceviche era pra fazer na mão, hein? Dá pra fazer, mas eu não lembro como. Na mão? Ceviche é frio? Sério? Não é cozido. Não sabia? É, Ceviche é frio. Então, por que que precisa panela? É bobiça, né? Bobiça, né? Escudo de cogumelo. E é esse o item que a Ellen lá quer. Uau! Nossa, lá tem um sangueiro. Ela paga 70 moedas de prata por ele. Sangueira aqui, né? Olha que bicho estranho. Cabeça, tem uma boca ali... Tem, tem. Tem os peitos, tem... Ali tem perna, aquilo lá em cima deve ser o cabelo. Tem uns gumbelos ali no meio ali, ó. Sim, sim. Ela é um boss secreto do jogo, mas tem que zerar o jogo, tá? Tá bem difícil de pegar ela. Você tá bem doida esse negócio. O... O... O mago. O mago? Vamos lá catar ele. Tá lá... Só ficou ele? Sozinha? Vamos dar porrada nele. Tadinho. Porrada. Tá triste, olha lá. Sem os seus amigos. Vala que eu vou pôr ele pelas costas. E eu tô congelando ele pelas costas. Caiu, caiu. Caiu, castiga. Vou bater nele também, vou bater nele também. Castiga. Morreu. Castigando. Ah, pedrinha de mana pra você. E o... É, tem pedra de mana? Pedrinha de mana, uma só. Tá bom, peguei. E ele dropou um cajado também. Eu posso destruir o cajado dele pra pegar três outras pedras de mana. E eu recomendo que você não faça isso. Aquele cajado, apesar de ser bem bonito, ele só serve pra destruir e pegar pedra de mana. É, nem vale nada. Vale se é seis pila. Eu acho que é isso. Seis. Mais ou menos, né? Eu sei que ele é o valor de uma pedra de mana só. Então, Rubi? Olha. Não. Pô, a gente sempre espera, né? Rubizinho, esmeralda. Aqui embaixo tem mais bicho? Tem. Nada. Não, né? Pedrinha de mana. Ó, tem um baú de troglodita aqui. Esse aqui é pedrinha de mana pra meirar. Bom. Troglodita, bem ruim. Tem um servitezinho? Não. Milete mineiro, quer uma milete mineiro? Hum, come aí pra regenerar uma vida, porque... Eu tenho uma guardada comigo já. Pega esses panos aí, a gente vai precisar. Pega os dois. Já tem alguns comigo também. Ah, ok. Machadinho vai virar sucata, quer pegar cogumelo aí? Eu vou comer isso aqui e vou pegar cogumelo. Pronto. Então, eu vou virar sucata, machadinha. Pronto. Opa, cogumelo estrela, sempre bom. Show. Fechou, Pommes. A gente limpou a caverna. Pegamos o coração. Vamos. Pegamos o escudo e matamos os trogloditas. Ah, e pegamos o baú do troglodita também. Vamos ganhar um din-din? Já ganhamos um din-din, porque o cogumelo, a Ellen vai pagar 70. O coração, a Ellen vai pagar 30. É. E hoje não pegou nada mais muito valioso, né? Achei uma safirinha que vale 20. Já ajuda. Tem uma água aqui, caso você queira repor o seu cantil. Ah, nem tomei. Ah, eu tomei mais um centavinho só. Então, Pommes, vamos aproveitar que a gente acabou rápido essa caverna. E vamos pra uma outra aventura que tem aqui perto. Bora, vamos lá. Você sabe qual que é essa aventura, não sabe? Eu acho que eu sei. Então, vamos mostrar aqui, aqui pertinho. Vamos só sair da caverna, vocês já vão ver. Rapidinho, rapidinho só. Tem mais nenhum monstro aí, não? Aqui dá pra abrir mais alguma coisa? Não, né? Não, né? Não, né? Não tem mais ninguém aí, não, né? Ah, tem um aqui. Ah, tem um só. Ele bateu em mim, que viagem. Por que você bateu em mim, cara? Acho que ele tentou bater em mim, mas você estava na frente. Ah, eu achei que ele estava de costa. Ah, eu estou com sobrepeso na bolsa. Ah, vou dropar isso aqui se eu não quero. Sobrepeso, Lobo? Opa, dropa. Segura isso aqui. E segura a minha tocha de gelo. Pronto, podemos ir. Vou fazer um sucatinho aqui. Peguei um negócio troglodido sem querer. Negócio troglodido, nem sucata dá pra fazer. Então, triste, né? Eu acho, aí os desenvolvedores que assistem meu jogo com certeza entendem em português. Que se destruísse o tacapetroglodido, devia dar presa de predador. Porque ele é feito de osso. É, né? Ou então osso. É, ou cutis remain lá, né? Não, mas não, né? O cutis daí já não seria. Eu acho que seria presa de predador. Porque tem as pontinhas assim, ó. Podia dar uma, podia, hein? Podia ser, né? Podia, podia sim. Aí já seria um ótimo item, porque as pessoas iam querer pegar, transformar a empresa pra fazer o teu prato ali, que você acabou de comer. Sim. E a minha espada também, caso não já tenha. Espadas, sim. Aí, ó. Aí, desenvolvedor. Isso é mais útil, hein? Bem mais, porque não dá pra fazer nada com aquilo. Não, e nem vale. Não vale como arma em nenhum momento. Em nenhum momento ele é uma boa arma. Vale pra nada. É super pesado. É, né? Não vale pra vender. Que triste, né? Não dá pra destruir. Sem pila pra vender. É, resumindo, não pegue. Não pegue. Se vê no chão, não pega, não. Então, saindo da caverna, se você seguiu por acaso... Ó, ó, ó. Esqueci que tinha óleo aqui. Olha aqui, Lobo. Olha aqui. Olha aqui o que eu achei. Se você, por acaso, seguiu os nossos passos e fez o boneco mais ou menos como o nosso, então você já tá bem poderoso nessa etapa. Entre aspas. Sim, não tão belo quanto o Lobo, né? Ah, eu tô muito bonito, cara. Tentou, né? O Craft é uma coisa que eu fico impressionada, assim. Toda vez que eu vou fazer um boneco, eu fico impressionada, porque... Os bonecos são muito feios. Você não sabe qual que é o pior. Você fica pensando qual que é o pior. É difícil de esconder isso, hein? Ai, camarão. Pistola. Camarão, pistola. Tá bom, vamos lá. Não é camarão, é louvadeus não é da gente. Vamos lá. Vontade de falar camarão? Vamos matar o louvadeus? Você vai tacar o fogo nele ou vai... Eu vou atacar o fogo nele. Na porrada mesmo. Não, vou atacar um lampião nele. Eu tenho um lampião aqui que já acabou o óleo dele. Tá. E eu vou atacar nele e vai dar bom. Lampião usada. Lampião usada. Ah, droga, ele tá atrás da árvore. Sai de trás da árvore. Vai olhar pra mim. Quer que ele olhe pra mim? Pô, ele não me viu? Que cara burro. Droga, travou o jogo. Peguei, peguei, peguei o raio. Beleza. Ai, ai, ai. Cuidado que vai explodir. Pá, não pegou em mim. Pegou em mim. Perfurada, perfurada. Quase que ele caiu, lobo. Quase caiu, né? Nossa, agora caiu. Cachiga, cachiga e não levanta mais. Aê, foi muito bom, Banos. E olha a minha arma com raio aqui, ó. Não sei se vocês perceberam, mas eu usei a habilidade. É, você pegou o raio pra você. E sim, eu defendi de um raio dele. Pega essa carapaça de inseto. Vai ser muito útil. Vamos pra amadilha, né? Muito útil. Quando a gente ir pra floresta, a gente vai matar um monte de chefão e a gente vai usar essas cascas. Sim. Já vou pegar os peixinhos que tem aqui. Eu peguei uma areia azul dele também, ó. 14 pilas, né? Opa, peguei mais uma areia azul. Excelente. E eu peguei um salmão cru. Ah, triste. Às vezes você tem sorte, às vezes não, né? É um mistério aqui. Pescar dá algum dinheiro. Esse aqui pode ser história de pescador, né? Pegar a areia azul. Como é que você vai pegar com arpão a areia azul? Isso eu realmente queria saber. É igual aquele guaxinim que foi passar pela água e o algodão doce desumiu. No algodão doce desapareceu, cara. É muito engraçado esse vídeo do guaxinim. Sim, já é. Ali a armadilha, não esquece. Isso. Na ponte, gente, quando vocês forem pra campanha do bandido, do lado direito tem uma armadilha que faz você sangrar. E se você não tiver bandagem, até a morte. Aí é que... Principal mesmo. Eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Eu vou, antes de entrar aqui, beber uma poção que me dá mais dano de fogo. Eu vou tomar uma de fúria aqui, que eu sou furiosa demais. Remove maioria dos efeitos negativos, que mais. Resistência e dano ambiental. E eu só vou fazer isso. Isso aí mesmo. Ah, eu vou usar também o meu refrescar. Você tem um pouquinho de mana, né, Bames? Tem, eu vou usar e vou botar o negócio de gelar minha arma ainda. E meter bronca. Aproveitar que a minha arma tá eletrificada pelo... Olha lá, pode vir, cachorro. Não, primeiro vem o bandido que tá na barraquinha aqui, ó. Vem cá, bandido que tá na barraquinha. Olha o estimadinho, ó. Vem cá. Vem cá, vem. Vem cá, bandido. Vem, vem, vem. Tá olhando pra mim, hein? Toma choque. Não, tomou? Eu dei uma porrada nele, mas não foi o suficiente. Tá olhando pra mim ainda. Bagada nas costas. Consegui ainda, hein? Porra, para de bater no ar. Aí, bati nele. Morreu? Morreu. Nossa senhora, isso aí foi bruto. Nem gastei mana, só aproveitei meu raio. Paninho ali. Eu vou comer este agário, porque minha vida tá 10 centavos abaixo. Agário. Beleza, próximo é o cachorro. Cachorro, pode vir. Vem, cachorro, vem, cachorro, vem, cachorro, vem, cachorro. Vem e volta, vem e volta, vem e volta, que ele vai vir. Ah, o tenente, o tenente tá vindo. Ah, o cara, o cara, o cara, pode vir, pode vir. Manda ele pra cá, chama ele pra cá. Vem, cara, vem, cara. Olha pra mim, cara. Vem, cara. Aí, vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Pega ele por trás, isso. Isso, agada nas costas, pão. Ah, ele desviou, cara. Então, queima, queima, queima. Tá queimando? Errei. Ai, tu errou, lobo. Mas não importa, ele vai morrer do mesmo jeito. Toma, castiga, castiga. Nossa, que hora. Eu sou um mago, mas dou porrada também. Ele morreu de tristeza ali, lobo. Tem uma madura que vende pra um bom valor. Se tu tiver como carregar, carrega. Vou carregar, pode deixar. Ele morreu de tristeza ali no final. Morreu de tristeza. Vamos tentar matar o cachorro agora, pãoz. Vem, cachorro. Vem, cachorro. Pega, 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 lobo, pega, lobo. Ô, cachorro, tô correndo aqui. Me vem, cachorro. Pega. Pega. Ô, cachorro. Aí, me viu, me viu, me viu. Vai, pãoz. Pega ele pelas costas, pãoz. Ah, ah, ah. Tá te olhando? Dá a gana nas costas. Vai cair, vai cair. Fogo, 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 fogo. Vai. Morreu. Nossa senhora, como perfeito. Lobo tá com fogo, sai, põe a lâmpada. Ó, tem uma presa aí. Pega a presa só. Vou pegar. Sucatinha que tá ali, né? Dentro dessa casa tem mais um? É dessa casa não? Tem. Tem? Não é aqui, lobo. Ó, tem uma lamparina boa aqui, lobo. Eu taquei fogo no cara que ele já vai morrer. Lamparina boa. Tá, mas pera aí. Eu acho que o cara vai me matar. Olha, ele tá pegando fogo. Ele vai morrer. Ah, isso. Vai morrer. Tá. Tá te olhando? Morreu. Morreu. Que beleza. Qual a lamparina? Aí, é? Tá boa? Eu vou pegar então, eu não tenho nenhuma. Aí vem. Lamparina grande, anexar essa lamparina. Pronto, agora eu ilumino mais ainda. Aí tu usa outra. Aí tem mais uma lamparina boa, bosta aí pra você tacar fogo nos outros. Beleza, Palmas. Vamos aproveitar que a gente tá com a proteção de gelo e vamos lá matar o maguinho. Vamos matar o maguinho que é na cara e na coragem? Na cara e na coragem. Eu vou olhar pra ele e vou tentar pegar minha arma infundida de gelo. Fala, vem ele. Vem, Mago. Deixa eu ver se o grandão não tá vindo. Mago, joga uma bola de gelo, Mago. Ô, o grandão tá bem na beirada, hein, lobo. Peguei arma infundida de gelo, Palmas. Se ele ver o movimento aqui, ele vai vir. Vamos levar ele pra baixo então, Mago, hein? Aí, caiu, caiu. Boa, Mago. Mago caiu? Caiu, caiu. Tá aqui. Então eu vou tacar fogo nele. Cuidado que não explode. Ih, explodiu em ti. Não esfundiu nada. Não pegou. Caiu, castigo. Caiu, castigo. Caiu, castigo. Infundida, infundida, infundida. Morreu. Beleza. Já era. Aí, ó. Duas pedinhas de fogo. Uh, e duas de gelo. Duas de gelo, quer dizer. Isso, duas de gelo e uma de mana. É, isso, isso. Beleza, agora temos o chefão lá em cima, Palmas. Sim. E vamos armar umas armadilhas pra ele. Vamos. Nossa, isso é uma maravilha. Vamos botar o quê? Umas quatro armadilhas, né? Eu tenho duas. Eu tenho quatro. Bota duas aí. Tá. Então, ó, aqui atrás. Tu tem espinhos, por acaso? Eu tenho dois. Pra mim, só. Tá, mas eu tenho bastante sucata, então eu vou fazer espinho. Tá. Caso você esteja assistindo e quer aprender a fazer espinho, é agora. É, hoje. É. Barata cascuda, vou botar aqui. Só sucata. Não, não gasta barata não, Palmas. Não? Tá, deixa eu tirar então. Não, se foi, já foi. Tudo bem. Não foi mal não, a gente vai achar mais. Enche de sucata, faz quatro metais ali e você faz três espinhos. Tá, aqui tem, aqui tem. Foi. Fechou, né? Foi tudo. Aqui tá vazio, tem um vazio. Ah, tem um vazio, é. Bota aí. Vou botar aqui. Pronto, agora tá, beleza. Agora eu vou lá em cima chamar ele, tá? Quer que eu vá? Você vai. Você tem menos vida, né? Mas eu vou tacar o lampião nele, daí vai ficar de boa. Ah, tá. Verdade. E queima, infeliz. Pronto. Idade de coça ainda. Agora a gente espera ele aqui embaixo. Pisa, 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 quase morreu. Mais um pouquinho e morre. Ah, eu ia dar uma gada pelas costas. Ele tá te olhando? Tá. Então queima. Queima mais, queima mais, queima mais. Ah, me pegou. Só que morreu. Muito bem. Matamos o chefão. Uau. Faltou uma. Pega essa alabarda que vai te dar uma boa grana. Ah, eu ainda peguei a carapaça. Essa é a armadilha que faltou. Olha aí, economizou a carapaça ainda. Caramba, né? Olha aí, essa comida você pega porque é muito bom pra você. O pão seu do céu. Ele cura um monte e também te dá fúria. Bom. Dinheiro eu vou pegar rapidinho. A chave de Monte Calmo eu vou pegar. Quer pegar o marinho milusco? Eu vou pegar também, já que tu pegou essa espada aqui que vale a maior parte do dinheiro. Eu vou pegar porque é mais pesada, né? E aí dentro desse palácio, palácio incrível aqui. É, maravilhoso. Temos um baú dourado. Qual nome? Não é baú dourado. Aí eu peguei a chave, por isso que eu posso abrir aqui. Sim, ornamental. Ornamental? Isso, ornamental. E vamos ver se tem coisa boa. Tem uma Mace pra mim. Ela é mais rápida, né? Vou usar agora, hein? Tá, vou... Essa aqui vale um bom dinheiro. Quanto de espaço na mochila tu ainda tem? Eu... Dá pra levar, dá pra levar. Então pega. Quer que eu leve? Vou pegar isso aqui, vou pegar isso aqui, vou pegar isso aqui. Eu tenho um espaço no meu bolso. Vou botar no meu bolso aqui. Pedra de gelo eu peguei, não peguei? É, não. Tá bugada a pedra. Tá. Deixar ela ali porque tá bugada. Beleza. Eu já tô de boa o peso. Você pegou então o porretão? Peguei. Então ok. Pô, Miss, você tem uma... Uma presa, não tem? Tu não pegou uma presa? Tenho, tenho uma. Dropa ela pra mim pra eu fazer a minha... Essa marreta de presa pra eu poder comparar com essa que eu tenho. Perto. Então. É uma arma de ferro com uma presa, um pano e uma presa. Bom. Aí vamos ver se ela é melhor que eu. Ó, a minha é 29. Ah, a minha é a presa. Eu posso comparar aqui assim, né? 6. A minha é 29, ela é 26. Ela perde um pouco. Ela tem menos impacto. É um pouco. Mas ela é mais rápida e causa sangramento. Acho que eu vou ficar com a minha. A tua acho que é melhor. É, eu acho que eu vou ficar com a minha porque a minha também causa confusão, ó. E o impacto dela também é bem maior da tua. É bem maior, né? 38. Só que é bem lenta. Só que eu quero dar tipo uma porradinha só mesmo e fugir, né? É, não, não. Uma água é mais de longe, né? Então não tem necessidade de ser deção rápida. E eu ainda posso causar confusão que pra derrubar ele é mais fácil. É, eu vou ficar com a minha mesmo. Acho que a tua é melhor mesmo. Então tá bom. Lá tem dois arqueiros, só que só se você quiser flecha pra poder matar eles. Porque não tem nenhuma vantagem. Ninguém tem arco aqui. Não tem nenhuma vantagem mesmo de matar eles. Mas tem um inimiguinho ainda perdido aí, não tem? Tem, tem sim. Lá naquela... Lá na outra saída, não é? Isso, isso mesmo. Mas tem uma pilha de lixo nesta casa pra gente olhar. Nesta casa aqui. Uma pilhinha de lixo. Tem um baú lá com os magos, não tem? Tem, tem sim. Lá ali na frente. Mago não. Ó, Pames, outro sanduíche pra você, que é uma comida excelente porque te dá raiva. Uma receita aqui, tem duas armadilhas aqui no lixinho também. Opa, recuperamos então. Deixa eu pegar o sal, porque não... Vou pegar esse sanduíche, depois a gente vê. Pode pegar, pode pegar. Acabou tudo aqui. Agora, tu pegou nesse lixo aqui que tu falou que tu achou isso, né? Isso, eu peguei. Tá bom. E o cara tá aqui, ó, nos esperando já. Ô, estimado. Ai, pegou mesmo, hein? Só queria saber se era bom mesmo. Ô, ele errou... Sai! Ó, ainda acertei algumas, não foi o suficiente. Fiquei furada, pra você ver. Pode bater em mim, não lembro não. Pode bater em mim, pode bater em mim. Queima, 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 queima. Morreu. Bom. Ele tem o que, uma armadurinha ali? Não quer nem mais pano, não. Chega. Chega, eu já tô nove pano na mão. Quanto que é a defesa do teu capacete mesmo? Ai, o meu é... Nove, né? Oito? É oito, de resistência, né? É. Defesa não, de proteção não, quer dizer. A gente tem que conseguir logo um capacete melhor pra você. É, quer dizer, quem custa a mana é desgraça, né? É uma desgraça mesmo. Já que eu uso um pouco. Aqui dentro tem um baú, Pumos. Tem um baú, é verdade. O que que tem de bom ali? Um escudo. Pega a poção só. Pega a poção. Esse escudo. Tem mais um? Tem mais um? Quem que é? Porque eu não lembro. Ué. O que que aconteceu? Não lembro? Só se um arqueiro te viu. O arqueiro desceu? Ah, o arqueiro desceu. Tá ok. Vamos catar aí. Ah, querido. Não precisava vir, não. Ninguém te chamou. Tomou a dagada de graça. Agora tá queimando de graça. Tá uma porrada. Ó, ó, ó. Pum. Aí, ó. Olha o que acontece. Bem feito, viu? Não, só de raio eu vou subir lá pra matar o outro. Porra, como tu é, hein? Ah, não, não, não. Chamou. Cadê o outro? Ó, essa bota é melhor que a minha. Vou pegar. Não, tinha dois. Tinha dois. Cadê o outro? Então o outro desceu também. Meu Deus. Desintegrou, ó. Eu achei que tinha um baú lá em cima, não tem não. Não, lá em cima não tem nada mesmo. Nem vale. Por isso que eu disse que nem vale a pena aí. Cadê o outro? O baú preto é onde aparecem os teus itens caso você morra e seja capturado por esses bandidos. Você vai pra prisão. É, aí você... Os itens pra você recuperar ficam em baú preto. Porque normalmente o baú preto não tem nada. O outro desintegrou, lobo. Arqueiro sumiu. Não mapa. Vamos ignorar, ele sobreveveu. Deve estar escondido com medo. Ele entrou na cabaninha ali e ficou. Não ficou escondido. É. Vamos embora então, lobo. Vamos embora? Vamos embora pra que lado? Ah, tá lá. Eu achei ele. Ih, não se escondeu bem, arqueiro. Não se escondeu bem. Não se safou bem, Deus. Vem, querido. Vem. Vem, vem. Pode atacar a flecha. Taca, ataca. E eu ataco o fogo. Queima. Ai, não tem vigor. Mas vai mandar uma porrada. Ai, ele ficou parado. Que viagem foi. E pronto, se morreu. Assim que é bom, né? Nossa, assim é beleza. Ele só aceitou a morte dele. Espada de ferro. Vou pegar essa carne que recupera a vida. Ok. Agarro eu não quero mais não, que já tá ótimo. Não? Tá, eu vou pegar. Não, não. Já tenho com sete na mão. Tá bom. Eu vou pegar porque o agarro é bom que recupera a vida queimada. É. Esse porretão aqui. Esse quer levar? Eu quero fazer ferro com ele, porque a gente vai precisar pra fazer armadilhas futuramente. Então eu já vou quebrar. Tá. Vou pegar a machete então também. Já vou destruí-la. E flecha não quer. Não, flecha não. Pano também não quer mais. E pronto, Pâmis. Olha que legal. Olha. Que coisa boa. Em uma rodada só a gente foi, limpou o estroglodita, limpou o forte Monte Calmo, enfrentou o chefãozinho ali, pegou a labarda. E agora de novo a gente vai voltar pra cidade, vender tudo e ver o quanto de dinheiro a gente vai conseguir. Aqui, Pâmis, de volta na cidade eu consegui 88 vendendo minhas coisinhas, porém eu consegui uma botinha melhor, que não tá contando aqui, mas realmente é uma boa coisa. E você conseguiu quanto? Eu consegui 265. 265, porém, porém, você vai ganhar mais 100. É, ainda tem 2. Mais 100 de dinheiro. Então você conseguiu 365, 400 e pouco a gente conseguiu nessa brincadeira. Nessa brincadeirinha aí. Nessa brincadeira aí de ir ali e voltar, mais 400 e pouco de dinheiro pra nós dois. Bom demais. Massa, né? Aí eu vou entregar aqui rapidinho pra ela. Ellen, querida, eu tenho, eu estou aqui para trabalhar, eu encontrei aquele cogumelo raro. Ah, excelente. Daí a Pâmis ganhou 70 pratas. Muito mais. Aí ela tem também, talvez eu tenha algo interessante pra você. E ela fala, eu tenho um item diferente, eu encontrei essa granada na caixa torácica de um gigante de cinza. É um coração granada, né? O coração dele, um coração marmório, alguma coisa assim. Então é bom também. Aí ela dá 30 moedas de prata. É interessante porque um coração você vende por 15 moedas de prata, mas ela paga 30. Mas também é só uma vez, se tu achar mais um não adianta. É, ela não liga mais. Já ganhou. Fechado. 30 pratas. E aí a Pâmis ganhou mais 30 pratas. Ela é um 70 mais 30, mais 100, né? Então baratinho, massa, fácil de conseguir. Bom demais. Bom demais, bom demais. E pessoas, esse é o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu mais umas 400 de dinheiro. Eu agora estou no total com 189. A Pâmis está com quase 400. Sim. Fiz umas barrinhas de ouro para não pesar muito. É, barrinha de ouro é outra dica aí que você pode comprar. Você compra e vende pelo mesmo preço. E a gente vai fazer no próximo episódio mais umas dungeons e conseguir comprar uma das minhas primeiras habilidades mágicas. Eu acho, a gente vai ver se consegue dinheiro o suficiente para eu poder trabalhar com o poder dos ventos aqui. Porque por enquanto eu só trabalho com o poder do fogo, né? É. Só o poder do fogo. Faz esquinha, bola de fogo, lança chamas. Um capuzinho melhor para mim, porque está difícil. É, tem que achar um capuzinho melhor aí. Talvez até a gente devesse comprar, mas sei lá. É, né? Esperar mais um pouquinho. Vamos esperar mais um pouco. E eu quero poder logo dominar os ventos. Mais para frente, uma habilidade necromancer, mas daí é muito caro ainda para eu conseguir comprar. É, né? Então vou ficar feliz com a habilidade dos ventos. E não esqueça, pessoas, de comentar aí qual a facção que vocês acham mais legal para a gente seguir. Se é o da Rissa, que é da Covanil. O da Olielle, que é do Santo Brejo, lá onde fica o... O Elate. O Elate, né? O deus lá, a divinidade, mais pelo caminho da magia. Ou o Yazan, que é mais o caminho do dinheiro, equipamentos e prosperidade própria. E o deserto, que é uma cidade muito bonita também. Então comentem aí o que vocês acham e é isso aí. Então é isso, né, Pâmese? É isso aí. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.